O simpósio foi realizado no auditório da PUC Minas em Poços e foi voltado principalmente para profissionais das áreas da saúde e da educação. No total foram 12 palestras. Tem profissionais da área médica, profissionais da área terapêutica, temos profissionais da área de educação, pedagogos. E aí a gente tenta, através desse diálogo, promover a inclusão da pessoa com deficiência de maneira integral. E não somente dentro do centro de reabilitação ou dentro da casa dele junto com a família. Durante os dois dias de encontro foram debatidos temas em diversas áreas. A professora Maria Elizabeth Gasparetto, doutora em ciências médicas pela Unicamp, abordou com os participantes sobre tecnologias assistivas, que podem proporcionar qualidade de vida e independência aos deficientes. Por meio desses recursos, que essas pessoas vão ter condições iguais às outras pessoas. Então, o que é preciso? A sociedade se conscientizar da promoção desses recursos, de eles estarem disponíveis às pessoas com deficiência, para que elas possam realizar as atividades cotidianas dela. A questão da arte também foi abordada. A palestrante trouxe casos de artistas com deficiência que encontraram na arte uma maneira de expressão. Ela abordou três nomes, entre eles a pintora mexicana Frida Kahlo. Eu acho que a experiência deles, de como é que eles lidaram, enfrentaram a deficiência e trouxeram isso para a questão da arte deles, é bem interessante para a gente refletir sobre o trabalho com as crianças na escola. O evento contou com cerca de 250 inscritos, não só de Poços, mas de várias cidades do país. Dentro da faculdade, as minhas colegas reclamavam que a gente tinha pouca informação sobre a inclusão escolar. E quando vai trabalhar na escola, muitas têm medo de trabalhar. Então, eu vim buscar mais informação para melhorar a qualidade do meu trabalho. Os temas debatidos dentro do simpósio também auxiliam no processo de efetivação concreta do Estatuto da Pessoa com Deficiência em vigor desde janeiro deste ano. O nosso grande objetivo final é unir essas duas áreas, da saúde e da educação, para de fato promover a inclusão da pessoa com deficiência em todas as esferas da vida dele. Obrigado. 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 Obrigado.